Eu gostava um pouco de desenhar, mas nunca teve a oportunidade de desenvolver essa vontade, sabe? Sempre tinha uma interferência no meio. Eu falei, olha, meu avô queria fazer a inscrição para o vestibular. Isso é um trote? Eu falei, não, não é um trote. Meu avô está ali, você pode ver. Em casa foi festa, né, você passar numa faculdade não é fácil, não. Na hora da prof eu fiquei meio nervosão, sabe? E eu consegui, apesar das dificuldades, me aceitaram como aluno, né? A inspiração que eu transmito para os outros é meter os peitos e fazer mesmo. Entrar lá de cara e tudo, porque eu entrei assim, eu acho que todo mundo pode entrar, né? Eu me senti muito desajustado no começo. Há um conceito, assim, em geral, de que você tem uma idade, a dificuldade mental de aprender é mais difícil. Nesse ano eu melhorei, assim, a minha adaptação em ouvir. É um pouco lento, mas eu já melhorei bastante. Aquela molecada gosta de conversar comigo. Às vezes eu dou uma dica para alguma lá sobre como desenho. Você não empurra o lápis, você puxa o lápis. É sacrificado para você que já está velho, abandonar todos os confortos, abandonar o sossego da cama, para ir para a escola voltar às 11, 12, 10 horas da noite, quer dizer, isso não importa. O importante é que você foi e participei da aula. Me sinto bem, viu? A faculdade em si ajuda muito nesse processo. Sabe o potencial dele, sabe o conhecimento que ele tem. Na época de prova é um pouquinho complicado, porque é muito corrido. A gente fala, avô, a gente digita, te ajuda nessa parte, vocês fazem, e a gente te auxilia, né? Eles me dão todo o apoio, me levam na escola, buscam na escola, né? Eles me ajudam a comprar os materiais, quer dizer, essas coisas só não ajudam no desenho. Tenho medo de errar. Tenho medo de errar no meu desenho. Entendeu? Porque errar é um prejuízo para o dono da casa, né? Nisso eu tenho medo. Por isso eu faço devagar e penso muito, para não errar, né? Porque a máquina não reproduza a sua sensibilidade no seu projeto. Se a gente conseguir transferir essa vibração de amor, de carinho, naquilo que você está fazendo, é diferente, porque a máquina não faz isso. Eu não sei quem foi que fez um comentário na internet, achando que eu estou perdendo tempo. O tempo não é o dele, é o meu. Mas o meu que eu estou perdendo é aprendendo. Se eu estou perdendo tempo, eu estou estudando alguma coisa que eu não sabia. Eu acredito que essa história levou muita gente a ir atrás do que gosta e do que sonha fazer. Um sonho compartilhado. O meu sonho é terminar o curso de arquitetura. É um sonho. Porque meus médicos falam que eu vou até o 100. 100 anos, então está faltando 10. eu estou perdendo tempo. Eu preciso ter que fazer.